Bom, então são sete horas e dez e treze, treze e eu vou falar sobre então diagnóstico e tratamento hoje das lesões vesicobolhosas. A aula passada deixei gravada para vocês falando sobre lesões negras, depois se alguém tiver alguma dúvida no chat a gente conversa ou ao vivo. Mas vamos falar hoje das lesões negras. Não, vesicobolhosas. Como o próprio nome está dizendo, são lesões que vão aparecer para a gente como vesículas ou bolhas. Por isso que é legal a gente dividir as doenças em lesões fundamentais, porque aí a gente consegue fazer o grupo e depois na hora de fazer hipótese diagnóstico é mais fácil. Então tudo que eu falar hoje vai ter uma apresentação clínica de vesícula ou bolha e às vezes elas se formam tão rápida que elas se estouram também rápida. E às vezes chega para a gente já com a bolha estourada, mas vamos ver como é que isso acontece. Então definição. São doenças que se apresentam através de vesículas ou bolhas. Dependendo da fase em que a doença se encontra, a gente vai enxergar essa vesícula ou bolha. Lembrando que nós temos doenças que começa de um jeito e vai no decorrer do curso mudando de lesão fundamental. Pode acontecer isso, como é o caso do herpes labial. Que aliás, a gente vai falar hoje sobre essa lesão vesicobolhosa. Então o herpes labial começa com vesícula ou bolha, vai virando uma bolha, depois estoura, vira uma úlcera, depois essa úlcera cicatriza, fica uma crosta em cima dela. Depois a crosta some cicatrizando e a lesão desaparece. Então você vê que uma única doença passa por vários estágios, por várias lesões fundamentais. Tá bom? Mas quando eu perguntar qual é a lesão fundamental de uma doença, vocês vão me falar qual é a lesão fundamental de início daquela doença, que seria a manifestação, né, logo no começo, clínica. Geralmente, esse aumento de volume, essa vesícula ou bolha, na palpação, ela tem uma consistência amolecida ou branda, tá? Então é flácida a palpação. O líquido que pode ter ali dentro dessa vesícula ou bolha pode variar do pus, tá? Pode ser uma infecção bacteriana que produz pus. Pode ter sangue, pode ser uma lesão vascular, né? Pode ter saliva, ou seja, uma lesão de glândula salivar menor ou maior. Pode ter linfa, né, acometendo tecido linfático. E pode ter líquido cístico também, que é um líquido citrino, levemente amarelado, tá? Então, dependendo do que, como você examina, você já começa a ter uma ideia do que que tem ali dentro. E sabendo do que tem ali dentro, te ajuda na hipótese de diagnóstico, tá? Lembrando que vesícula é um aumento de volume, conteúdo líquido menor que 3 milímetros, e bolha também tem conteúdo líquido, também é um aumento, só que com um tamanho maior que 3 milímetros, tá bom? Então, vamos lá. Lembra da semiotécnica? As manobras de semiotécnica que eu deixei pra vocês na aula? Seria a inspeção, palpação, né? No caso das lesões negras, vocês viram aí na aula passada que eu deixei gravada, tem a diascopia, tá? Brenda, você quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Aqui eu vi que você ligou o microfone e achei que você fosse falar. Não? Não quer? Não. Então tá. Então você tinha a diascopia lá, né, pra você fazer nas lesões negras, pra lesões brancas você tinha a raspagem, pra saber se era membrana ou placa, e aqui nas lesões vesicobolhosas, se você tiver em dúvida se tem líquido naquele aumento ou não, você pode fazer a manobra de semiotécnica punção e aspiração, tá bom? A gente vai mostrar isso, né, como é que faz. Durante a inspeção, você vai reparar o tamanho da lesão, pra você falar se é vesícula ou bolha, e vai falar da forma, porque a forma é importante, saber se ela é arredondada ou circular, isso mostra que tá tendo alguma alteração apenas local da lesão, ou se ela for irregular, aquela bolha tiver uma forma irregular, seria uma sugestão de uma alteração sistêmica, tá? Mais abrangente aí no organismo. Porque vocês sabem que existem doenças que só ocorrem na boca, e doenças que ocorrem no corpo e com repercussão na boca também, tá? Então é isso que eu tô me referindo, às vezes você tem uma doença sistêmica, que também provoca alteração na boca através de vesícula e bolha. Em relação à cor, é o que eu falei, vai te ajudar a falar um pouquinho do conteúdo da lesão. Se a lesão tiver uma coloração avermelhada, azulada ou arrocheada, sugere que é uma lesão vascular, tá? Do tipo hemangioma, que é uma alteração vascular, uma doença vascular. Se ela for amarelada, sugere o quê? Que aquele líquido pode ser pus. E o pus sugere uma infecção local, uma infecção bacteriana. Porque vírus, no começo do vírus ali, ele não costuma provocar pus. O pus é a degradação de bactérias, tá? Então, geralmente, quando você tá com uma área com pus, uma secreção purulenta, você tem uma infecção bacteriana. Então, isso te ajuda a saber que tipo de lesão que é, o que tem ali dentro, e até a sua conduta. Porque você sabe que se o paciente tá com pus, pode se ministrar antibiótico, né? A lesão pode ser translúcida, transparente, né? Ou não tem uma cor definida. Então, pode ser saliva dentro, pode ser líquido cístico, pode ser líquido intersticial. E quanto mais profunda a lesão fica nas mucosas, mais cor do tecido ela vai ficando, mais rosa. Então, você vai ver que eu vou mostrar casos de uma lesão bolhosa superficial, que ela é mais transparente ou mais azuladinha, e vou te mostrar ela quando tá dentro mais do tecido, que ela fica mais rosa, cor da mucosa normal. Então, a cor é importante avaliar, tanto quanto a forma, o tamanho e o número, né? Se você tiver uma lesão única, você pensa em uma alteração só na região local. Agora, se você tiver múltiplas vesículas, múltiplas bolhas, aí você já pensa em uma alteração sistêmica. Então, esse quadrinho que eu fiz aí, ele não está em qualquer livro, tá? Eu montei esse resuminho, que é como se fosse um macete, uma ajuda pra você interpretar clinicamente, tá? Então, esse quadrinho é interessante. Se você analisar as lesões e pensar nisso, você já começa a ter uma conduta clínica já traçada pra você seguir, tá bom? Então, esse quadrinho é uma dica que eu tô dando pra vocês pra interpretação de lesões vesicobolhosas. Vamos ao próximo diapositivo. Aqui é a semiotécnica que eu falei pra vocês. Além da inspeção, palpação, né? Pra você perceber a consistência, se ela é amolecida ou branda, ou se ela é com uma consistência fibrosa, né? Você, geralmente, quando você tem uma consistência fibrosa, sugere que dentro da lesão tem conteúdo sólido, como células, proliferação celular. Mas, você pode ter uma condição, uma bolha muito profunda. Aí você, na hora de palpar, você sente uma consistência fibrosa. Mas, não é porque ela tá profunda. Então, isso pode enganar. Então, se você ficar com dúvida se o conteúdo da lesão é líquido ou sólido, aí você lança a mão da manobra semiotécnica punção e aspiração. Então, é o ato de você pegar uma seringa com agulha, estéreo, evidentemente, você vai furar a lesão e aspirar pra ver se vem líquido dentro dela. É pra isso que serve a manobra semiotécnica punção e aspiração. É pra avaliar, durante o exame físico, se você tem conteúdo líquido ou não da lesão. É claro que, quando você puxar o êmbolo, se vier líquido, a gente chama de punção positiva. Tá? Ô, pessoal! Brenda! Você devia ter me falado antes. Eu esqueci de apresentar o slide. Gente! Ninguém me fala nada. Eu fui tão procurando aqui. Ô, gente! Não faz isso comigo? Agora, vamos lá! Êêê! Então... Agora... Gente, como é assim? Fala logo, logo. Olha só. Diagnóstico e tratamento das lesões vescobolhosas. Eu falei aqui das definições, tá? Que vocês já ouviram. Estão a par. Agora vai constar. Beleza? E esse é o quadrinho que eu falei pra vocês, que é a dica que eu tô dando pra vocês frente a uma lesão vescobolhosa. O que você tem que prestar atenção? Então, é na inspeção. Você vai ver o tamanho, a forma da lesão, a cor e o número. Então, tudo isso aqui vai te passar muita informação pra você saber o que tá acontecendo aí no seu exame físico. Ok? Aqui a semiotécnica, que eu falei palpação, tá? E falei da punção e aspiração. Então, você vai pegar uma seringa e vai perfurar a lesão e aspirar. É claro que durante a aspiração, você vai ver se tiver vindo líquido dentro dela, é uma punção e aspiração positiva. Se não vier nada, é negativa. Ou o pessoal chama de punção branca. Deu branco, não veio nada. Entendeu? Então, a gente costuma mais falar de positiva e negativa. Assim como diascopia pode ser positiva ou negativa, aqui a punção e aspiração também. Quando você olha, depois que você viu que o conteúdo é líquido, é uma diascopia positiva, você dá uma olhada na cor do líquido, você pode olhar a viscosidade do líquido e tal, pra você ter uma ideia do que seja aquela lesão. Beleza? Agora, se você pegar essa seringa e mandar analisar aquele líquido, aí já virou exame complementar. Presta atenção. Punção e aspiração é manobra de semiotécnica. O que é manobra de semiotécnica? É tudo aquilo que você faz utilizando os sentidos naturais e usando até instrumentos pra você melhorar o seu exame físico, pra você interpretar o que você tá vendo ali na hora. Agora, se você pegar o material e mandar pra análise, já virou exame complementar. Tá certo? Então, cuidado com esses termos. Não sai por aí falando que punção e aspiração é exame complementar. Não é. Punção e aspiração é manobra de semiotécnica. Acontece que vocês viram na aula lá de biópsia, eu falar que dá pra fazer biópsia por punção e aspiração por agulha fina. Lembra do PAF? Então, você tem uma forma de fazer biópsia que é você usar uma agulha e você vai sugando ali o tecido pra análise. Mas ali, naquele momento, é uma biópsia por punção e aspiração por agulha fina. E aí é o quê? Um exame complementar. Aqui eu tô falando de manobra de semiotécnica. Então, assim, teoricamente você não mandaria pra análise. Você só tá analisando se a lesão tem líquido ou sólido e o que veio ali de líquido pra você interpretar melhor. Tá certo? Então, eu posso fazer perguntas do tipo Quais lesões eu posso fazer diascopia? Diascopia? Bom, isso aí foi dado em lesões negras, né? Pra diferenciar uma alteração de cor por melanina de um hemangioma ou de uma lesão vascular. Exatamente. Lembra, se der positivo a diascopia, você tinha um diagnóstico de uma lesão vascular, tá? Agora, quando é que eu uso, em que lesão que eu uso a punção e aspiração? Se você coloca nódulo, tá errado. Porque o nódulo não vai vir nada na punção. É um nódulo. Tem conteúdo sólido. Então, se você... Qual que seria a indicação da punção aspirativa, da punção e aspiração? É você fazer lesões de conteúdo líquido. Vésico, bolhosas. Tá certo? Então, cuidado nas indicações das manobras. Eu tô vendo aí, muitas vezes, o aluno fazendo punção e aspiração e hiperplasia em nódulos. Claro que não vai vir nada. Você tá furando o paciente à toa. Pra que você tá fazendo isso? Você tá com dúvida se é líquido ou sólido numa hiperplasia, num nódulo, né? Então, cuidado com as indicações, tá? É que nem eu falar pra vocês. Ah, quando é que eu uso a punção e aspiração? Ah, quando eu for ver placa. Ué, placa? O que adianta fazer a punção e aspiração na placa? Não vai vir nada também. Aqui da placa é um aumento de espessura do epitélio, né? Então, cuidado com as indicações. Isso daí é muito... É uma questão, né? Que parece que é bobinha, mas às vezes a pessoa se confunde na hora. Tá bom? Muito bem. Aqui vamos passar um vídeo mostrando o que é uma punção e aspiração negativa. A pessoa tá vendo aqui, ó. Ela tem um aumento de volume no lábio. E eu palpei. Se eu falasse pra vocês que na palpação ela era fibrosa, vocês poderiam pensar numa lesão nodular, certo? De um conteúdo sólido. E por que que eu fiz aqui uma punção e aspiração? Porque eu fiquei na dúvida. E na inspeção, ó, tá vendo que eu tô vendo a mesma cor do tecido? Então não parece ser uma bolha, tá? Porque tá com a mesma cor do tecido. Mas aí, além da inspeção, eu vou palpar. Aí eu senti que a consistência era um pouquinho fibrosa. Então eu fiquei mais na dúvida. Eu falei, puxa, então não tá com cara de bolha. Mas não tava tão fibrosa. Tava um pouquinho fibrosa só. Aí eu falei, ó, se eu tô na dúvida, o que que eu vou fazer? Punção e aspiração. Se vier líquido na seringa, era uma bolha por causa desse tamanho. Se não vier nada, punção branca ou negativa, é porque realmente era um nódulo. Então é aí pra isso que eu uso a punção e aspiração. Vamos ver como é que isso aconteceu aqui, ó. Ó, olha o tamanho da lesão, né? Maior que 3 milímetros. Aí ela parece ser um pouquinho flácida, me deixou na dúvida. Então eu peguei uma seringa, aquela seringuinha fininha, estéreo. Só que você não vai enxergar o êmbolo. Você vai enxergar só a agulha, tá? Porque tá com zoom aí. Aí eu fiz uma punção, ó. Puncionei e aí aspirei. Mas não veio nada. Olha aí. Tirei até a agulha, ó. Não veio nada. Só veio um pontinho de sangue por causa da punção. Tá vendo? Então o conteúdo aqui, ó. Embora seja um pouquinho flácido, é um nódulo. O conteúdo é sólido. Então é pra isso que se usa a manobra de semiotécnica punção e aspiração. Pra você determinar se o conteúdo é líquido ou sólido. Vamos ver esse próximo caso, que ele é bastante elucidativo. O paciente tem aqui, na mucosa jugal direita, um aumento de volume, tá? Bem considerável. E aqui, na palpação, eu senti uma certa flacidez. Então eu já tô com uma hipótese que a lesão fundamental aí é uma bolha, tá? Só que aí eu fiquei curioso pra saber que líquido que tem ali. E o que que aconteceu? Olha aí a surpresa. Aqui estamos puncionando a mucosa jugal. Olha só. Na aspiração, estamos percebendo que a seringa está... Olha aí. A seringa tá enchendo de líquido, então é uma punção positiva. Punção e aspiração. Então nós falamos aqui da punção aspirativa aqui que deu positivo. Se eu mandar pra análise e brindo de nome, aí ela vira exame complementar. Beleza. Vamos lá. Primeira doença que eu vou falar, a vesicobolhosa. É o herpes labial, tá? Ou chamado herpes tipo 1. Bom, falar de herpes, eu acho que todo mundo conhece, já ouviu falar. Muitas pessoas já têm, né? Cerca de 90, 80% dos brasileiros têm o vírus no corpo, dormindo, em estado de latência. Latência. Só que nem todo mundo desenvolve a lesão do herpes, que é a crise. Quando o vírus acorda e provoca aquelas vesículas e bolhas, né? Que aí vocês já sabem como é. Só pra lembrar, nós temos aqui a família do herpes vírus, né? É o herpes vírus humano, o HV. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 8. E pra cada tipo, você tem uma doença associada. Então, o nosso que a gente vai falar é o herpes tipo 1, que é o VHS1. O que é o VHS? É o vírus do herpes simples. Tem slide, professor? Tem. Eu tô devagar hoje, hein? Obrigado, viu? Pra não ficar no meio do negócio aí, fala, bordo. Obrigado, querido. Esse show. Continue assim. Agora vai. Então, nós temos aí o tipo 1, 3, 4, 5, 8. E pra cada família do vírus do herpes, tem uma doença. Então, o que a gente vai falar é o herpes tipo 1, que é o herpes labial. O tipo 2 é o herpes genital. Mas o tipo 3 é aquele que vai dar a varicela, varicela zoster, também chamada vulgarmente de catapora. Então, quem já teve catapora, já entrou em contato com o vírus do herpes do tipo 3, que é o herpes zoster. Catapora é quando a gente pega de criança. Algumas pessoas... Bom, eu vou falar de zoster depois, tá? Mas é praticamente similar. O 4 vai ocasionar a doença mononucleose, que é aquela doença do beijo, né? Que se pega no beijo muito fácil, tá na saliva. Aí a pessoa fica com aquele estado gripal, né? Dor de cabeça, dor de garganta. Aí começa a dar lesões vescobolhosas, começa a estourar. A boca da pessoa fica numa desgraça. A garganta, principalmente. Linfadenomegalia, né? E tá relacionado o vírus do herpes do tipo 4 com a leucoplasia pilosa. Não é leucoplasia que a gente estudou, né? É uma leucoplasia, só que no formato filamentoso, que pode dar na língua e tal, né? Então, eles estão... parece que encontraram uma associação entre... Eles fizeram várias biópsias dessa língua pilosa, por causa da leucoplasia pilosa, e encontraram o vírus aí, partícula do vírus lá, do tipo 4, né? Então, assim, é uma família grande, né? Sarcoma de cápose é um tipo de câncer, que acomete muito pessoas debilitadas imunologicamente. Então, ocasionada também por um vírus. Então, você vê um vírus causando câncer, né? No caso, o sarcoma de cápose. E pra nós aqui na boca, vocês sabem que o papiloma vírus pode causar também na boca câncer de boca, né? Não é também qualquer tipo de papiloma, né? Tem alguns específicos. E assim vai, pessoal. Então, o que nós vamos falar mais aqui? Da área que acomete o dentista, que é boca, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho da zoster, que pode acometer boca também. Então, vamos lá. Só um detalhe. Como é uma lesão, essa família toda é vírus, você sabe quais são os sinais e sintomas dos vírus? Alguém saberia dizer? Quais são os sinais e sintomas dos vírus? Liga o microfone agora. Fala. Não sei, professor. Vírus. Quando o cara fala assim, tá com virose. O que a pessoa vai pro médico, relata, que ele fala? Ah, isso aí é virose. O que ele acha? Dor de cabeça, febre, mal-estar, apatia, moleza, né? O que significa isso? Aprendam esse nome. Isso daí chama estado gripal. Parece gripe. Por quê? Porque gripe também é vírus. Então, quando a gente fala assim, o paciente apresentou estado gripal, é esse conjuntinho inespecífico de sintomatologia. Então, pode ver, quando você chega pro médico e fala Ah, tô com dor de cabeça, tô com um pouco de enjôo, tô com um pouco de febre, tô com mal-estar. E se você parar por aí, ele vai falar, é virose. Então, o médico tá errado em falar isso? Não, é que tá inespecífico. Qual virose? Mas esse aí chama estado gripal. Por isso que muitas vezes confunde o profissional. A questão é, busque por mais sinais e sintomas pra tentar especificar essa virose. Entendeu? Então, quando o cara pega herpes, por exemplo, pela primeira vez, todas essas, na verdade, todas essas doenças virais aqui, ó, elas têm um começo muito parecido, que é o estado gripal. Depois que vai vindo a manifestação clínica mais específica. Entendeu? Então, acostuma com esse termo, estado gripal. Então, vamos lá. O herpes tipo 1 vai causar lesões bucais. O tipo 2 vai, tem preferência ali, de causar lesões na região genital. Certo? Pode acontecer do herpes tipo 1, né? O vírus do herpes tipo 1 que tá na boca, ir parar em outro lugar do corpo? Use a imaginação. Sim. Ou seja, se a pessoa pôs a boca com herpes tipo 1, lá embaixo no microfone, a pessoa vai ter no microfone o herpes tipo 1. Olha que confusão. Pô, mas o herpes tipo 1 não dá na boca? Sim, mas se você ficar mudando ele de lugar, ele vai instalar onde você mudou ele. Então, se ele tava na boca e você pegou a boca e colocou lá embaixo no microfone, vai aparecer lesão de herpes no microfone. E se fizer o contrário? O microfone foi pra boca. Você tá trocando o herpes tipo 2? Lá na boca. Então, eu posso encontrar na boca herpes tipo 2, porque foi levado até lá. E vice-versa. Pode encontrar herpes tipo 1 ou tipo 2 no ano? Enfim, claro que pode. Depende de onde você depositar ali e contaminar. Por isso que é muito importante a pessoa que tá em crise de herpes não ficar saindo por aí, colocando a boca em vários lugares. Diga, Pablo. Qual a diferença de um pro outro, pra saber qual é a diferença? Não, não dá. Clinicamente, os dois vão ser vesicobolhosas e... A diferença existiria, clinicamente, apenas no local de acometimento. Antigamente, era mais fácil. Se tinha na vagina, o cara falava, isso é tipo 2. Se tinha na boca, isso é tipo 1. Então, assim, na maioria das vezes, isso ainda existe, óbvio. Mas eu quero dizer o seguinte. Agora, pode estar trocado em algumas situações. Entendeu? Então, não fica tão, assim, achando que só o 1 pode estar na boca e só o 2. Claro que depende dos autocontágios. Por exemplo, a pessoa que tem herpes de lábio, quer ficar estourando aquela bolinha? Não pode, porque aquela bolha tá cheia de vírus. Aí a pessoa estoura, fica com o líquido cheio de vírus e vai coçar o olho. Pode aparecer herpes no olho? Pode. Você entendeu? Não, não é comum. Não é comum, mas a pessoa se auto-inoculou. Tá certo? Então, precisa tomar cuidado com isso. Agora, vamos falar como é que seria o herpes tipo 1. Vamos falar agora do herpes tipo 1, que é o de lábio. Você tem duas opções. A pessoa pode pegar o vírus pela primeira vez, que a gente vai chamar de infecção primária. Ela foi infectada pela primeira vez com herpes tipo 1, ok? Ele pode ter duas situações. Ou a pessoa entra numa fase subclínica, ou ela entra numa fase que provoca gengivo-estomatite herpética aguda. Ou seja, a pessoa pegou o herpes pela primeira vez, pode ocorrer duas situações. Ou ela vai entrar numa situação subclínica, ou aparece lesões gengivo-estomatite herpética. Entendeu? Aguda porque é, aparece rápido. Tá certo? Isso aqui, a subclínica, é o que acontece na maioria das pessoas. Elas entram, pegam, entram em contato com o vírus, pegam o vírus. Só que aí, o que acontece? Na semana que ele pegou, um pouquinho depois, ele fica incubado. E mais ou menos em uma semana, 14 dias, assim, se ele não se manifestar a gengivo-estomatite herpética aguda, ele vai ficar subclínico. A pessoa vai ter aquele estado gripal, pobre em sinomas, quadro clínico inespecífico, sugestivo de virose. Ou seja, é um quadro gripal que se resolveu e ficou quieto. Aí, o que aconteceu? A pessoa não desenvolveu as lesões no lábio e nem no corpo. Ele simplesmente sentiu aí um mal-estar, um estado gripal e resolveu, ficou quieto. Mas aí que tá, a pessoa pegou o vírus ou não? Pegou e ele vai morar no corpo da pessoa. Esse vírus do herpes, ele é neurotrófico. Ele é... adora nervos. Ele mora em nervos. Por isso que ele percorre o caminho dos nervos. E aonde ele se aloja no ser humano, o herpes tipo 1, que é de labial, ele fica alojado lá no nervo, no gânglio trigeminal, que é onde dá origem pro trigêmeo. Você entende? Ele fica no gânglio nervoso. Por que que eu falei nervoso? Porque tem o gânglio linfático, linfonodo. Não vai confundir. Gânglio linfático é do sistema linfático, sistema de defesa, né? Agora, o gânglio nervoso tá dentro do cérebro ali, que vai dar origem nos nervos, no gânglio trigêmeo. Por isso que ele desce pelo nervo e vai aparecer no lábio, que é um caminho mais curto. Geralmente o lábio superior. Mas pode dar no inferior? Sim. Ele ramifica, o nervo vai descer pro lábio inferior. Mas, né, pode ser mais comum no lábio superior. Então, veja você, ele fica dormindo lá. Então, essa pessoa, ela entrou, ela foi contaminada e entrou na situação subclínica. Então, ela não apresentou manifestação clínica, a não ser um leve estado gripal. Depois sumiu e a pessoa acha que nunca pegou herpes. Ela até confunde isso com uma virose. O médico, quando a pessoa se sente assim, vai lá, o médico fala, ah, isso é virose, vai passar. É, passa, mas não diagnosticou. Ou então a pessoa pensa que pegou uma gripe, que aí não vingou, melhorou e tal. Você entendeu? É uma fase muito difícil de se diagnosticar. Mas, por outro lado, tem pessoas que, quando entram em contato com a, pela primeira vez com o vírus do herpes, apresenta, ele não entra em subclínica. O vírus fica inoculado alguns dias e já manifesta clinicamente o aspecto da virose. Aí, a pessoa, além de ter o estado gripal, ela vai ter essa gengiva estomatite herpética. O que significa esse nome? Ela vai ter a gengiva afetada e a boca toda afetada, estomatite, inflamação na boca. Então, vai ter inflamação na boca, inflamação na gengiva, causada pelo herpes de forma aguda. Esse nome também pode ser falado primo-infecção herpética, ou seja, é a manifestação clínica da primeira manifestação do herpes. Eu posso falar gengiva estomatite herpética aguda, posso falar estomatite herpética primária, então, tudo isso vocês vão saber que são sinônimos. Tá bom? Então, o que acontece aqui nessa fase nas pessoas que desenvolveram a manifestação clínica? Febre, mal-estar, ou seja, começa a ter aquele estado gripal, aí sim, a pessoa, como tá ainda um contágio sistêmico, a imunidade toda da pessoa, do corpo todo, começa a responder, provocando até linfonodos aumentados pra começar a responder a infecção. Aí a pessoa vai ter muita dor, porque aí aparecem as lesões, vai ter muita dor, vai ter incapacidade de se alimentar, vai ter irritabilidade, esse fornenê tá sempre chorando, inquieto, a pessoa às vezes acha que tá nascendo o dente, que ela tá assim, ela tá até com febre, às vezes não, a criança já pegou, o nenê já pegou, tá pegando a primeira infecção do vírus, tá? E aí vai envolver até regiões queratinizadas e não queratinizadas da boca, né? É uma coisa muito mais intensa, tá certo? Então, o que eu quero com esse slide é que vocês entendam as duas possibilidades quando uma pessoa pega o herpes, pela primeira vez. Ou ele vai ter a manifestação clínica, ou o vírus vai ficar ali, provoca só o estado gripal e vai dormir lá no gânglio trigeminal. De qualquer forma, a pessoa que teve a primeira vez a manifestação, ou seja, ela teve a gengivistomatite herpética aguda ou primária, ela vai ter isso uma vez só. Depois, nas outras vezes que o vírus acordar no corpo dela, ela vai provocar as lesões clássicas do lábio só, que a gente chama já de herpes recorrente, que é aquele sintoma e sinal que recorre no paciente, que são as crises herpéticas, tá? Então, eu tô contando essa história pra você saber os dois desfechos que pode ter. Os dois casos, depois que a pessoa passar também da gengivistomatite herpética aguda, o vírus volta também pra dormir no corpo da pessoa e fica alojado também no gânglio trigeminal. Por quê? Porque ele é o herpes tipo 1. Ele tem uma afinidade melhor com aquele tipo de região, de nervo, tá? E de até de contágio, de situação. Entenderam esse esquema? Entendeu a historinha do herpes quando você pega a primeira vez? É só uma pequena parte da população que manifesta o vírus. Eu não falei pra vocês que 80% dos brasileiros e brasileiras têm o vírus no corpo? Tá lá latente. Aí você me pergunta, mas todos os 80% vão ter lesão de herpes na boca? Não. A minoria. A maioria vai ficar com o vírus dormindo no corpo. E um dia, se a imunidade da pessoa cair, ele pode acordar e manifestar as lesões bucais. Ele pode manifestar as lesões bucais ou, às vezes, como é a primeira vez que vai manifestar, pode entrar no estágio de gêngio o vírus tomatite herpética primária ou aguda. Entendeu? Eu fui claro. Deu pra entender isso? Sim, professor. Obrigado, Pablo, que fala por todos. Obrigado, Brenda, que só ligou o microfone, mas não falou nada. Vem falar que sim. Ah, então tá bom. Pessoal, aqui, antigamente, o pessoal falava que o herpes era uma doença sexualmente transmissível. Antigamente, porque depois que começou a estudar um pouquinho, é óbvio que não. Porque você tem muitas crianças que entraram em contato pela primeira vez com o vírus e desenvolveram herpes e não fizeram sexo. Isso é um absurdo, né? Não dá pra falar isso hoje. E outra coisa, a criança tá sempre colocando os brinquedos na boca. Você imagina uma criança de dois anos de idade numa creche, né? Numa escola. Você acha que com várias crianças junto não ficam trocando micróbios ali? Não fica pondo na boca? Aí o outro vai e põe também? Se uma criança tá com herpes ativo, né? Tá com a crise herpética, tá contaminante. Ela vai pegar a babinha, ela vai passar pra outra, vai brincar, vai morder um negócio, pô, beber no copo, a outra criança vai pôr o lábio também, pode pegar o vírus. Por isso que 80 a 90% dos brasileiros tem o vírus no corpo. E geralmente pega de novo, de criança, entendeu? E aquelas mães que beijam o filho na boca, hein? O que vocês acham disso? Não faz isso. A criança tá lá sem muito problema, vai lá, mãe que tem uma lesão de herpes, vai lá, beija a criança na boca. Não faz isso, né? Evite essas coisas. E o pior, às vezes não é a mãe, são pessoas que da família toda beijam. Ah, não dá. Então você tem aqui, ó, a primo infecção herpética acontecendo. Primo? É, a gengivistomatite herpética aguda. É a mesma coisa. É a primeira vez que tá se manifestando na criança, ó. Ela pegou o vírus, e ao invés dela entrar na fase subclínica, essa daqui não. Ela foi pra gengivistomatite herpética aguda, tá? Então como é que ela aparece na criança, ó? Além da criança ficar prostrada, irritada, ficar com febre, estado gripal, ela desenvolve vesículas, muitas vesículas na boca, que já se estouram, porque ela dura rápido na boca, ela é aguda, ela é rápida, as vesículas já vão se formando e já vai estourando. E quando estoura, gente, expõe tecido conjuntivo. Lembra da bolha? É o aumento de volume, se você estourar, criou-se uma úlcera, que expõe conjuntivo, e vai doer. Então é como se ela tivesse múltiplas áfitas na língua, na boca, por isso que a criança chora pra caramba, dói demais isso daqui, e a criança não consegue amamentar, não consegue tomar leite, fazer até amamentação, não consegue beber água, não consegue comer, não consegue fazer nada. Então é perigoso quando tem a gengivistomatite herpética numa criança, porque ela pode perder água, muito fácil, desidrata, e alimentação, justo numa fase que ela precisa das duas coisas, então tem que ser muitas vezes encaminhada até pro hospital pra receber isso daí pela veia, sondas, sei lá, entendeu? Tem que ser resolvido isso. Então a manifestação na criança é ruim, mas no adulto também é. Aqui é um caso que eu peguei desde o começo, você vê que é um adulto, um adulto que veio com queixa de quê? Estado gripal. Certo? Ah, estado gripal. Aí, olha aqui, já apareceu uma úlcera, isso aqui é uma úlcera, tá? Dolorida, com halo avermelhado, redonda e fundo esbranquiçado. Eu poderia olhar isso e falar, nossa, parece uma afta. Sim, se eu te mostrasse o slide, pra qualquer pessoa aí, poderia falar, isso aqui é uma afta. Só que a pessoa vai relatar que antes de aparecer isso, apareceu uma bolinha. Pra gente, é vesícula. Então, se era uma vesícula que estourou, já não é uma afta, tá? E outra coisa, ela tá com estado gripal. Afta, não precisa ter estado gripal, afta vem de qualquer jeito, certo? E aí, eu já começo a ligar os pontos. Bom, se ela tá em estado gripal, ela pode estar com uma virose. Que virose ela pode ter pego, né? Aí, eu começo a ver, uma úlcera aqui, uma úlcera que veio decorrente de uma vesícula. Bom, se for só isso, tá estranho ainda, não consigo colocar muitas hipóteses. Mas vai continuando. Aí, começou a inchar o lábio da pessoa e começou a aparecer uma vesícula também no lábio, que ainda não estourou. Ou seja, em questão de horas, já tá tendo essa modificação. Então, estado gripal, uma vesícula já estourou, virando uma úlcera. Aqui, apareceu edema do lábio e ainda uma vesícula aí acontecendo. Estou assistindo o início de uma gengiva estomatite herpética primária ou aguda se desenvolvendo. Tá certo? Aí, passou mais uma questão de horas. Olha aí, a pessoa começou a sentir dor na gengiva. Aí, você olha aqui, você fala, poxa, não tem tártaro, não tem placa bacteriana que explique por que que inchou aqui. Aí, a pessoa tá sentindo dor na gengiva e sangra-se passar fio dental. E sangra-se escovar. E dói. Aí, eu falo, opa, que estranho, hein? Ele tá pegando gengiva, mucosa bucal e lábio. Você tá vendo como tá ligando uns pontinhos e ainda tá em estado gripal. É isso que vocês têm que fazer. Coletar as informações. Passado aí, mais um pouquinho, ó. Olha aqui a superior, ó. Edema de gengiva interpapilar, é, papilar, né? Com dor, tá? E o resto ainda não. Mas já tá avermelhado aqui, ó. E aqui já tá inchando de novo e com dor. Você tá ligando os pontos. Passou um tempo aí, ó. Olha aqui como tá amadurecendo essa vesícula e agora começou a aparecer aqui, ó. Duas úlceras que já estouraram na boca, Aqui é vesículas que estouraram e apareceram úlceras. Duas. Pô, estranho, hein? Pra ser afta, tá? Geralmente afta não fica uma vesícula antes. Aí estoura a úlcera, aparece a úlcera. Aqui já tem duas. Aqui já tá avermelhado, aqui já tem isso. Aí vai evoluindo, gente. Olha só. Edema em gengiva, aqui tá começando a querer ulcerar a gengiva. Aqui já tá, já deu uma estouradinha aqui, ó. Certo? Já deu uma estouradinha, já esvaziou, mas já tá querendo, por debaixo, já tem uma úlcera. Aí você tá tendo, edema de gengiva. Então tá dando o quê? Gengivo, estomatite, e aqui falta só você completar a herpética. Entendeu? Então isso vai te ajudando o diagnóstico. Só que, ó, e repare bem, mas não acabou, não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Você tem outra úlcera aqui agora, ó. Que estourou. Uma outra vesícula que virou úlcera. Então tá começando a ficar disseminado, então isso é cara de virose, isso tem cheiro de herpes, e é a gengiva estomatite herpética aguda. Acontecendo num adulto, tá? Num adulto que tem desvio de septo. Olha isso. Isso interessa? Não. Tem a ver com o caso? Não. Por que que eu tô mostrando? É porque sou eu. Hã? É você esse paciente? É. Eu fui ter isso aqui com uns 25, 27 anos de idade. Não, falei besteira. 30 anos. 30 anos de idade. Gente, fui pegar tardio isso aqui. Quer dizer, eu não sei se eu peguei o vírus tardiamente, ou se eu peguei faz tempo, e ele só apareceu com os 30 anos de idade. Entendeu? Eu entrei em estágio de, como tá aparecendo pela primeira vez, a manifestação clínica, no estágio da gengiva estomatite herpética. Tá certo? Por isso que eu consegui, pessoal, fotografar todos os estágios, desde o início, tá? Você acha que o paciente ia ficar aparecendo no consultório, assim, toda a questão de hora em hora, ou questão de... Então eu tô mostrando esse caso aqui, de hora em hora, aí, como é que tá acontecendo, como é que tá evoluindo. Em questão de horas, já tá assim, pessoal. Por isso que é aguda. Dava pra brecar isso? Dava. Se eu passasse medicação, ou tomasse medicação antiviral, eu já não... Eu barraria aí o problema. Só que eu quis fazer um teste. Eu falei, vou deixar um pouco pra tirar umas fotos pros meus alunos, querido. Aí eu fiz o quê? Um sacrifício. Entendeu? Ah, fala a verdade. Isso que é professor. Sacrifica pelo ensino, vai. Fala a verdade. Aí, o que que acontece? Olha, ó. Oi, tudo bem, Pri? Ah, não tem nada, não. Mais ou menos. Ih. Depois você fica no final e desabafa comigo. Tá bom. Olha a úlcera como tava antes e como aumentou aqui no véu palatino ou no pilar amidaliano anterior. Pilar amidaliano anterior. Olha a minha amígdala aqui, ó. Olha a minha úvula. Minha úvula é comprida, hein? Olha a minha outra amígdala aqui. Então, a amígdala, ela fica entre o pilar amidaliano anterior e tem o posterior aqui, ó. Que é onde fica a parte aqui atrás da amígdala. Isso é anatomia. Então, você tá vendo que tá começando a zoar o barraco aqui? Essa aqui é outra pessoa, pessoal. Só pra mostrar esse estágio, ó. Olha a língua da pessoa, como ficou na genjuvistomatite herpética primária. Olha aqui a vesícula aparecendo. Ela relatou que o lábio inchou. Está em estado gripal. Muitas dores. Reclama pra beber água. Reclama pra se alimentar. Essa aqui do consultório, onde eu atendo na clínica, né? Olha só. Pedir pra ela levantar a língua. Olha a quantidade de... Olha essa bolha irregular que eu falei pra vocês. Quando a bolha é localizada e circular, você pensa em problemas locais. Quando a bolha está irregular e mais extensa, aí você pensa em doença sistêmica. Doença que tá afetando o seu sistema. E olha essa aqui, ó. Ela é cumpridona. Bolha irregular que rompeu e virou úlcera. Por isso que essa paciente tá com muita dor. Olha aqui. Vesícula. Muita dor. O que que é isso? É a gengivistomatite herpética primária. Olha aqui o palato dessa mesma paciente, ó. Tudo com gengivite ulcerada. Bolhas que estouraram aqui e viraram úlceras, ó. Tudo isso é dolorido. Você acha que ela... Tá juntando sujeira aqui também. Você acha que ela consegue escovar o dente aí? Você acha que ela consegue raspar as cerdas aí? Parece que tá escovando com uma escova de aço. De palha de aço. Arde pra caramba. Dói e sangra. Então, esse paciente... Sabe quanto tempo dura essa fase? Às vezes demora duas semanas. Às vezes três, dependendo da imunidade. E você vai ficar com esse paciente o tempo todo sem beber água, sem comer, sem nada. Muito complicado. Por isso que você tem que reverter isso com medicação e acompanhar, sugerir uma dieta pastosa, líquida, nada muito quente, né? Porque senão dói mais. Fala, Brenda. E quando começa a tomar medicação, passa um quanto tempo, mais ou menos? Então, ainda aqui, essa paciente veio pra mim nesse estágio. Ela veio já com a língua desse jeito e desse jeito aqui. Mesmo assim, eu dei o remédio. Mas se desse logo no começo, não ia chegar nisso. Entendeu? Então, eu vou falar de tratamento já já. Mas olha que situação. São pacientes... E muitos desses pacientes passaram no médico. O médico falou? Virose. Sabe o que o médico deu? Corticoide. O cara deu corticoide pra vírus. Peraí, deixa eu ver se eu entendo de farmacologia. O corticoide é um anti-inflamatório. Ah, ia ajudar. É verdade. Só tem um detalhe. O corticoide, ele tem uma ação colateral, um efeito colateral, que ele inibe o sistema imunológico. Entendeu? Ou seja, a pessoa já tá com o sistema imunológico baixo. Ainda toma um remédio que pode piorar isso. A lesão viral piora mais. Então, eu tive que tirar o remédio corticoide que o médico deu pra poder fazer o tratamento mais adequado e certo. Por isso que alguns médicos não têm ainda intimidade com a boca. Eles têm outras áreas. E a gente, de boca, tem que saber. Tem que saber bastante. E olha aí. Tá vendo essas pequenas vesículas? Elas estão estourando, virando úlcera. Então, começa a doer palato, palato mole, a língua toda dolorida, o lábio vai começando. Então, isso é um quadro de gengiva estomatite herpética primária ou aguda, chamada sinônimos. Ah, isso aqui foi um rapaz que mandou pra uma orientação, porque ele mandou por celular. Olha que situação. Ele tá mostrando pra mim a gengiva dele, toda ela avermelhada, com pontos já ulcerados, de vesícula que estourou, de bolha, né? Você vê que esse branquinho é a pele da bolha que estourou. E ele tá com muita dor e estado gripal. E eu já fui fechando o diagnóstico, praticamente a clínica. Olha a gengiva como tá avermelhada. E a inferior, toda ela, ó. E a inferior tá inchada ainda por cima. Além de avermelhada, tá bastante inchada. As papilas, ó. Isso aqui tá altamente sangrante. E ele tem uma lesão no lábio, aqui, assim, ó. Tá vendo? Então, o que que é isso? Pegou gengiva. Olha no meu óbito. Como? Ai, desculpa. Desculpa. É que eu vi essa boca aí. Eu falei, mano, esse cara deve ter beijado muito no carnaval. Pegou uma mononucleose. Ah, tá. Mas não é. Você vê, herpes simples ainda. É gengiva e estomatite herpétrica. Então, ele mandou esse vídeo desesperado. Porque ele não tá conseguindo comer, beber, nada. Aqui, só uma continuação do autoexame que ele tá fazendo, né? A língua também afetada, ó. Toda ulcerada. Então, pegou estomatite, né? Inflamação, qualquer mucosa da boca. E gengiva, ó. Gengiva e estomatite. Pense em doença viral, tá? Olha aqui. Como tá isso aqui. Imagina como não tá dolorido isso aqui. E pra escovar, não tem como. Passa fio? Nossa senhora. Então, a gente tem que pegar isso de uma forma rápida, tá? Pra senão vai evoluindo mesmo. E aqui voltamos para um ciclo que eu quero mostrar pra vocês. Isso daqui é a história da doença atual do herpes labial. Ou do herpes tipo 1. O que é a história da doença atual? Lembra? Quando vocês preenchem a anamnese, você tem que contar como é que é o começo, o meio, o fim daquela doença em questão que você tá da queixa principal. Então, é sempre igual. O vírus fica em latência. O que é latência? Dormindo. Lá no gânglio trigeminal. Por algum motivo, ele sofre uma ativação. Ele acorda. Acordando o vírus, ele começa a descer pelo nervo e isso provoca um sinal prodrômico no paciente. O que é sinal prodrômico? O paciente sente alguma coisa ou aparece alguma coisa antes da manifestação clínica propriamente dita. Às vezes, em questão de horas, ele começa a sentir uma coceira no lábio, um prurido. Aí ele fala assim, vai aparecer herpes aqui. Ele já sabe. O cara que tem recorrente, né? Isso aqui que eu tô falando é o cara que já pegou herpes, já passou pela fase de manifestação primária. Agora a gente tá falando aqui o cara que tem, de vez em quando, fica recorrendo, que é a ativação do vírus, tá? Então ele sente que aqui vai aparecer o herpes porque começa a coçar ou ele sente que tá inchando, aonde vai aparecer a lesão. Então isso aqui que é sinal prodrômico mesmo é o que o paciente sente ou aparece algum sinal antes da manifestação clínica propriamente dita de uma doença. Aí depois que coçou ou inchou, aparecem as vesículas. Essas vesículas, elas, em questão de horas, elas vão virando bolhas, vão aumentando de tamanho, ou essas bolhas vão se coalescendo, vai grudando uma bolha na outra, vai ficando uma bolha grande, né? Irregular. E aí o que que acontece? Ela estoura virando uma úlcera e essa úlcera dolorida começa a cicatrizar formando uma crosta em cima dela. Então a gente chama isso aqui na fase crostosa, na fase que forma a crosta. Aí a crosta é a casquinha, a gente não deve mexer, não deve tirar, senão se atrapalha a cicatrização. Aí ela sai sozinha e já cicatriza sem deixar marcas. Aí volta em estado de latência. Então o que eu contei pra vocês aqui é a história do herpes. É como ele acontece desde o seu começo até o final. Aí ele volta a ficar dormindo até ser ativado novamente. Aí você me pergunta, mas o que faz ativar o vírus? Aí eu te digo, multifatorial. São várias coisas. Por exemplo, se você entrar em contato com o próprio VHS do tipo 1 ou 2, você pode ter uma ativação do vírus. Ou seja, ah, eu tenho herpes mesmo? Eu vou beijar essa moça aí que tá com a lesão do herpes e como eu já tenho, não vou ter de novo. Aham. Você pode pegar de novo, só que ativa. Você não vai ter a prima infecção herpética ou gengivistomatite herpética primária. Mas você vai ter ativação do seu vírus. Então se você entrar em contato de novo, pode ativar o seu vírus. Ou os raios solares podem ativar os raios solares. Você toma isso aí no lábio. O lábio recebe estímulo do sol. Pode excitar o nervo e aí despertar o vírus. Tá? Ativar o vírus. Por isso que as pessoas que às vezes vão pra praia, quando volta, aparece herpes. Então pra aquela pessoa, o raio solar é um fator de ativação importante. Tem gente que não. Tem mais herpes na época de frio. O frio também provoca a ativação do vírus. Ou estresse. Estresse emocional. Pode aparecer. Estudantes, pessoas que estão em época de prova, uma entrevista importante, um trabalho importante, uma situação importante. Pode dar uma ansiedade, pode dar um estresse e aparece o herpes. De forma geral, a baixa imunidade ativa o vírus ou faz o vírus acordar e ganhar terreno. Tá? Então, tudo a gente tem que fazer pra evitar a baixa da imunidade. Às vezes você vai pegar uma gripe. A gripe já dá uma diminuída na sua imunidade e aí o vírus aproveita e acaba ativando por causa da baixa imunidade. Às vezes você tá tomando um remédio, corticoide, por exemplo, a longo prazo, que vai baixando sua imunidade e chega uma hora que o vírus se aproveita disso e entra em ativação. E, às vezes, até fator hormonal. Tem paciente que você consegue reconhecer um dos fatores e você consegue evitar. Agora, tem casos que você não consegue determinar. O paciente também, às vezes, não sabe nem falar o que ele fez de diferente. Mas o importante é o quê? Se você souber, evite. Se não, você tem que começar a fazer um tratamento pra aumentar o espaço entre as crises. Então, vamos só ilustrar aqui. O gânglio trigeminal fica lá dentro, no nosso sistema nervoso. Aí ele pode percorrer o caminho do nervo, pegando o lábio superior, o lábio inferior e um pouquinho na periferia da boca. Pode aparecer assim. Então, você tem aqui as vesículas formando. Vesículas vão se formando. Às vezes, elas ficam tão grudadinhas uma na outra que elas se juntam formando as bolhas. Aí você tem as bolhas que começam a se juntar, elas vão ficando irregulares e depois vai estourando. Quando elas estouram, elas começam a formar uma úlcera. Essa úlcera, ela rapidamente, como já tem sangramento, já vai formando uma crosta. E aí você entra na frase, na fase crostosa, na fase que forma crostas, casquinha. Nunca coloque casquinha, pelo amor de Deus. Isso aí é um termo vulgar. Então, é crosta. Fase de crosta. Lesão fundamental, crosta. Tá certo? Pessoal, essa é a fase. Aí você pode me perguntar, em que situação o herpes é contagioso? Eu digo a você, a partir do momento da fase prodômica, já é preocupante. Porque o vírus, ele fica tanto dentro das vesículas ou bolhas, como também na saliva. Então, na fase que você tá sentindo que vai aparecer o herpes, já evita compartilhar coisa com os outros. Garfo, colher, beber no mesmo copo, morder um sanduíche e a outra pessoa também vai morder, beijar na boca. Evita contágios na fase em que você tá prodômica até a de crosta. Depois que a crosta cicatrizou, aí o perigo diminui quase que 100%. Então, quando tiver em estágio de latência, não passa pra ninguém. Agora, quando você tem a crise ativa, qualquer fase aqui pode encontrar tanto na vesícula ou bolha, quanto na saliva. Aí você evita. Certo? Portanto, herpes simples. O diagnóstico, ele é clínico. Todo mundo que já teve herpes sabe que não precisou fazer um exame especial pra você saber que tem herpes. O diagnóstico é clínico. Você vai ter que falar pro paciente pra evitar o contágio com as outras pessoas e evitar o autocontágio. Aquela coisa que eu falei. Não fica manipulando a lesão, pondo a mão na boca que tem saliva e depois coça o olho, porque você vai ter, de repente, o vírus indo pro olho, indo pra unha, pra mão. É muito comum, tá? E outra coisa, pessoal, os pacientes não têm a menor ideia do que seja herpes. Eu já peguei muita gente que vem com a lesão de herpes na boca e você sabe que o diagnóstico é clínico, é só a gente ouvir a historinha, bater o olho e já sabe. Mas o paciente fala assim pra gente. Ah, então, eu comi carne de porco e agora eu tô assim, ó. Ele acha que é carne de porco que deu isso. O outro vai falar assim, não, eu tive febre e a febre fez isso. Na verdade, não. A febre faz parte do estado gripal por causa do herpes e o herpes faz lesão de boca, né? Então, não é questão da febre em si. É que o cara tá com herpes e deu febre. Então, tem que explicar isso pra ele. Falar, o senhor tem uma doença que chama herpes. Não tem cura, mas o senhor não vai morrer disso. Vai morrer com isso, né? O herpes vai ficar dormindo aí no seu corpo até o senhor morrer. Então, assim, tem controle. Claro que tem. Mas, então, explica pro paciente que ele tem uma doença viral, que tá alojada no corpo dele e ele pode contaminar outras. Então, ele tem que tomar esse cuidado todo. Você percebeu que numa consulta, você fazer o exame adequadamente, fazer uma anamnese e depois você pega um paciente com um diagnóstico desse, você tem que tomar um tempo pra explicar pra ele o que é a doença e como ele evita, o que ele faz. Você acha que dá fazer isso em 20 minutos, 30 minutos? Você entendeu como é que é a qualidade de atendimento? O que você quer pra você? Pergunto, né? Tratamento pra herpes. Você vai fazer um tratamento sintomático para a prima infecção herpética. Ou seja, o paciente tá naquela fase de gripal, que ele tá com dor de cabeça, tá com febre e tal. Então, você vai dando analgésico, antitérmico, de acordo com a queixa dele. Agora, em relação ao herpes em si, você vai usar o aciclovir, que é um antiviral. Aciclovir, ele é um tubinho de pomada e isso daqui é pra você tratar o herpes recorrente, tá? Que é aquele que fica só no lábio. Aí você vai pedir pra ele fazer a regrinha do 5-5. Você vai aplicar 5 vezes por dia durante 5 dias. Ah, eu parei no terceiro. Tá fazendo besteira. Tem que ser por 5 dias, mesmo que no segundo ou terceiro melhore. Tem que ser pelo menos por 5 dias, 5 vezes ao dia. Ah, eu usei 2 vezes por dia só. Tá sabotando o tratamento. Entendeu? Tem que fazer 5 vezes por dia. Por quê? O que que acontece? Você vai diminuir o tempo em que a lesão tá na boca e você vai aumentar o tempo das crises. Se o cara tá tendo, por exemplo, todo mês, a cada 3 meses, ele vai começar a ter 1 a cada 6, 1 a cada ano e assim vai se passando mais. Então tem que fazer de acordo com essa posologia, senão é a mesma coisa que não passar nada. Aliás, se você não passar nada pro herpes recorrente, o paciente vai sumir aí, até 10 dias some, entendeu? Mas aqui a gente tá evitando duas coisas, o tempo grande e as crises espaçadas. Tá certo? E que momento que ele usa isso? Assim que ele começar a sentir que vai aparecer o herpes, aquela fase prodrômica. Sentiu que tá coçando, sentiu que tá inchadinho o lábio, sentiu que vai aparecer, já começa a usar a pomada daí. Tá certo? E no caso da... No caso da prima infecção herpética ou da genjuva estomatite herpética aguda? Claro que você não consegue passar a pomada na boca lá dentro, óbvio que não. Você consegue quando muito no lábio. E aí? E a genjuva? E a genjuva estomatite? Como é que você trata? Aciclovir. Primeiro você vai usar analgésicos antitérmicos pra febre, né? E você vai usar o aciclovir, só que agora no caso comprimidos, porque a manifestação tá muito sistêmica, tá? Tá muito grande. Pode ser nistatina? Não, nistatina é antifúngico, não tem nada a ver com vírus. Por isso que é bom você saber os remédios pra que categoria que eles servem. Então, antiviral é aciclovir, valaciclovir, ganciclovir e vários. Mas pra herpes, aciclovir, tá? Se for pra bactéria, se fosse bactéria, seria antibiótico. Se for fungo, anistatina, fluconazol, miconazol, tá? Aí é pra fungo. Mas aqui não, aqui é vírus. Então pra vírus é aciclovir. Tá bom? Então é dessa forma que você vai tratar o paciente. E no caso de ser a prima infecção herpética ou gente, você vai fazer uma tite herpética primária ou aguda, você vai usar o aciclovir comprimidos, também se respeitando o 5,5. Ele tem 200 miligramas. Você vai tomar, pedir o paciente usar 5 vezes ao dia por 5 dias. Entendeu? Claro que tem casos que piora, você precisa de um pouco mais, mas em geral é isso. O que foi, Vani? O aciclovir, ele seria um anti-inflamatório? Não, não, querida. Nós comentamos agora. Ele é um antiviral. Então, professora, aqui eu fico na dúvida. Antiviral, você trata com aciclovir, mas o aciclovir, ele seria o quê? Ele não é um antibiótico, ele seria qual tipo de remédio? Antiviral. Eu não entendi a dúvida. Vamos, segue comigo o raciocínio. Antiviral com antiviral, bactéria com antiviral. Exatamente. E fluide com antiflúndico. Exato. Então, aqui você acha que não está acostumada em ouvir essa categoria de remédio. Antiviral são... Eu aprendi que vírus o nosso corpo combate. Sim. Agora eu estou vendo que temos outra parte de vírus. Sim, sim, sim. Tomamos remédio. Sim, vamos lá. Vamos com calma. Bom, nas infecções virais comuns, as vulgares, que não representam risco de grandes problemas, como a própria gripe, no sentido de que a gente combate... Na verdade, todos os vírus combate, até o recorrente, né? Lembra que o recorrente, eu falei pra você, se você não passar nada, em 10 dias vai sumir. Entendeu? Porque o corpo dá conta. A questão é a seguinte, tem horas que a gente precisa ajudar pra combater melhor o vírus. Tanto é que o HIV é um vírus, não é? O vírus da imunodeficiência humana, não é? O HIV. E aí eu pergunto, esses caras no Coquitel, não tem um antiviral ali pra ajudar os caras? Tem. Entendeu? Então, o antiviral... Só que não adianta você tomar o aciclovir pra gripe. Porque o aciclovir, ele não serve pra todas as infecções virais. Ele serve pra algumas da família do herpes. Entendeu? Agora, existe o Tamiflu. Lembra do Tamiflu? Usado pra gripe? Então, ele é um antiviral, só que mais um pouquinho usado pra gripe. Entendeu? Mas assim, e muitas vezes ele não é um virucida. Esses remédios, na verdade, não é que eles vão lá e matam o vírus. Seria ótimo, porque aí a gente se curava do herpes. É que o aciclovir, assim como vários, eles não são virucidas, mas eles são... Eles inibem a proliferação do vírus. Aí eles evitam que ele se prolifere mais. Então, o corpo dá conta melhor. O exército é menor. Entendeu? Porque a proliferação é pior. Isso daí deveriam ter falado mais em farmáculo, né? Quem que... O Clayton, que deu pra vocês, não? Ele não entrou em categorias de vírus? De antiviral? Não me lembro, professor. O principal falou do aciclovir. Isso, é. Que é o principal pro dentista. Entendeu? O aciclovir é isso daí. É um grupo de... Assim como o antibiótico combate micróbio, né? Combate, no caso aqui, as bactérias. O antifúngico combate fúngico. Então, você tem exemplos de cada categoria. Você tem os antieméticos. O que que são antieméticos? Que diminuem o vômito. Por exemplo, o Vanalsh, né? O Dramin, o Plazil. São grupos de antieméticos. Aí você tem as medicações que combatem os antidepressivos. Você tem os anti-histamínicos, né? E você tem os anti-inflamatórios. Então, você tem várias categorias dos fármacos. Então, dá mais umas recordadas nos fármacos. Você precisa se acostumar com os nomes deles, né? Porque o paciente vai sentar no seu consultório e vai falar os remédios que ele toma. Existem os anti-hipertensivos, anti-glicêmicos, que são para o diabetes, né? E assim vai. Por isso que é isso aí. Não se acanha de perguntar. Agora, eu vou falar um pouquinho do zóster. A gente comentou que ele é do vírus do zóster do tipo 3, tá? É o que causa o zóster, que é o mesmo que causa a catapora. A questão que muda de nome, por quê? Se o vírus é o mesmo. Porque quando a gente fala varicela zóster, quando a gente pega desde criança, aparece aquelas vesículas todas no corpo, na pele, depois elas rompem, coçam, viram umas úlceras e às vezes ficam doloridas, aí tem que tomar banho de permanganato. Mas no fim da história, tem algum remédio específico para isso? Não. A gente fica de catapora os dias lá, 10 dias, 15 dias de molho, e o vírus vai sendo combatido e a gente depois sai dessa sozinho, entendeu? Ninguém tomou antiviral para catapora. Agora, quando ocorre, esse vírus está no corpo e a pessoa já fica com a catapora lá, com o vírus dormindo no corpo, latente, e a pessoa vai envelhecendo e a imunidade pode, de repente, baquear, o que acontece? A pessoa começa a desenvolver o herpes zóster, entendeu? Ou seja, o que é o herpes zóster? É o vírus da catapora que ficou ativo. Por que ele ficou ativo? Porque sua imunidade caiu muito. Então, ele está muito associado a doenças que alteram a sua imunidade, como câncer. Às vezes, a pessoa começa a ter herpes zóster, vai investigar, ela está tendo um câncer que debilitou a imunidade dela. Às vezes, ela está tendo uma aplasia da medula. A medula está formando de menos células de defesa, células brancas ou vermelhas, pode aparecer um zóster. Estados emocionais, pode diminuir a imunidade, pode acontecer o zóster, acordar o vírus da catapora e virar herpes zóster, né? Que, na verdade, é o mesmo tipo de vírus. Entendeu? Então, só que nesse caso, ele tem algumas particularidades. Ele pode formar lesões mucocutâneas, então pode dar lesão em pele e em mucosas, no caso bucal também. Ele tem uma característica de ser unilateral, ele pega só um lado da pessoa e ele gosta mais de ficar, de aparecer em tórax, né? Então, assim, a pessoa começa a ter uns, entre aspas, um vergão nas costas aqui, que vem das costas pra lá, pra costela. Entendeu? Ele forma esse vergão. O que é esse vergão? São vesículas ou bolhas que estouram e viram úlceras e vão ficando todas avermelhadas, inflamadas. E dá uma dor muito absurda, mas muito forte. Por quê? Porque eles vêm pelo caminho do nervo, só que numa quantidade maior, num nervo, nervos maiores. Então, a sintomatologia é muito pior do que as dores do que o herpes pode provocar. Entendeu? Então, geralmente ocorre no tórax, nas costas e lateral, nas costelas. Pode pegar rosto, mas sempre respeitando essa unilateralidade. Ele só vem de um lado. Se o nervo tá cometido, os vírus estão aqui, ele só vai desse lado atacar. Então, já é uma ajuda pro nosso diagnóstico. Se você encontrar vesículas e bolhas que viraram úlceras de um lado só da face, suspeite de zóster. Se ele estiver nas costas, vindo pra cá, só de um lado, da medula, da espinha, né, pra cá, provavelmente é zóster, né, vesículas e bolhas. E ele é mais doído. O sinal prodrômico do zóster, que a pessoa, antes de aparecer as lesões mesmo de vesículas e bolhas na pele e tal, a pessoa sente dores nevrálgicas, onde vai aparecer, dores muito fortes. Você olha e fala, puxa, não tem nada ali, mas tá doendo, a pessoa sente uma dor, um incômodo muito forte. E aí, tempos depois, aparecem as vesículas e bolhas. Isso é um sinal que o vírus tá caminhando pelo nervo, e aí ele chega na pele, provocando as lesões. Então, é mais intensa a dor, duradoura. A pessoa tem zóster, ela não fica uma semana, dez dias e some, sozinho. A pessoa, às vezes, fica meses. Meses, você entendeu? Meses com zóster. Então, é importante você fazer um diagnóstico rápido, pra pessoa não perder muito tempo nisso, porque depois as lesões demoram muito pra desaparecer, mesmo medicada. E aqui, a medicação que você vai usar é da família dos antivirais, tá? Só que numa quantidade maior e por um tempo maior. Não é cinco dias aqui, não são cinco dias. Você vai dar por mais, né? Às vezes, você faz por dez, quatorze dias, tá? Se for pego no começo, já o resultado é satisfatório. As lesões vão regredindo, tá bom? Mas pra assumir tudo, demora, às vezes, um mês. Se você entrou no tempo certo, demora um mês. Imagina se você pegou mais tardiamente. Tem gente que fica três meses, seis meses de cama aí, esperando recuperar. Por isso que é importante fazer um diagnóstico rápido e a intervenção rápida. Aqui, temos aqui uma pessoa, ó, bem no meio das costas, apareceu uma vesícula, junto com essa, tá? Só que tá aparecendo outra, 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 ó. Tá começando a querer formar um vergão aqui. Bem do meio das costas pra lateral, nas costelas. Já tem hipótese, ó, unilateral, vesículas que estão aí aparecendo, várias, e hipótese viral. E a pessoa, antes de sentir que as lesões estavam aparecendo, sentiu muitas dores na região, dores neurológicas, assim, umas dores mais intensas. Às vezes, parecia choquinhos. E não sabia o que era. Depois que começou a aparecer a lesão, ficou mais fácil arranjar hipótese de diagnóstico, né? Aqui, uma vista mais de perto, ó, são vesículas que já estouraram, ó. E tá formando edema, vermelhidão, que é o eritema, né? E chegou até na região de mama, ó. Toda a lateral chegando aqui na mama. E se não trata, vai embora, vai pegando até o outro, até o meio do corpo ali, né? O caminho do nervo, né? Você sabe que a nossa coluna divide em lado direito e esquerdo, né? Os nervos, né? Os nervos não transpassam pra outra e dá a volta, assim. Metade sai da coluna e vai parar na metade, e a outra vem aqui e faz assim, tá? Ela não fica trançada na gente. Por isso que é unilateral. Aqui é uma outra pessoa, tá? Que também começou com dores nas costas, dores pontiagudas e formigamentos. Aí, quando fala em formigamentos, em choquinho, pense em dores neurológicas, tá? E aí você tem da metade pra cá, as lesões se alastram pra cá, não se alastram pra lá. Entendeu? Não cruza mais pra lá. Aparece aqui, mas já vai indo pra cá nessa região. Por isso que o pessoal chamava de cobreiro, porque parecia que a cobra rastejou aqui. Marcas da cobra na areia, né? Então o pessoal chamava isso de cobreiro. Mas é o herpes zoster acontecendo, onde eu falei pra vocês. É mais comum em tórax, costas, né? Costelas. Mas, aqui é uma vista mais próxima, né? Mostrando várias vesículas, ó, se formando e rompendo. E causa muita dor. Aqui, quando pega rosto, ó, metade do rosto pra cá, você tem várias vesículas. Algumas já ulceraram e viraram crosta, ó. E isso aqui dói demais. A pessoa até lacrimeja quando tem... Do nada. Fica doendo demais o tempo todo. Então, é um caso já mais avançado. Mas demorou pra conseguir o diagnóstico, né? Aqui são outros casos, ó. Vesículas e bolhas que se romperam. Mas só da metade do rosto, né? Do lado direito, ó. E chega até a inchar a pálpebra de processos inflamatórios, ó. Crosta, crosta, né? Úlceras, crostas. E aqui tá minando, ó. Você vê o líquido saindo das bolhas que estouram, né? Aqui tá pegando o quê? Que é a fronte mais o lado pra cá, tá? Então, já raramente cruza por outro lado. Raramente, tá? Aqui é um outro senhor. Você vê que pega muita pessoa idosa já, né? Metade também pro lado direito, ó. Crosta, vesículas aqui. Isso aqui dói tudo, né? A pessoa não pode encostar aqui que dói. Tá? Aqui é uma close das vesículas e bolhas. Aqui nós somos adultos. Isso aqui é um pênis, pra quem nunca viu, né? O que que acontece aqui? Você vê que a pessoa tá cheia de lesões, né? E olha aqui, pegou toda a perna direita dela. Pode dar na perna o herpes? Pode. Mas pra chegar nisso... Vixe Maria, hein? A pessoa tava um pouco debilitada aí. Então, é só pra mostrar que o herpes zóster, ele gosta de... É mucocutâneo. Pele e mucosas. Tá certo? E geralmente, unilateral. Aqui é dentro da boca. Olha como fica dividido. Bonitinho aqui, ó. Da metade pra cá, você tem úlceras, bolhas, vesículas que ainda não romperam. É uma mistura de fases, né? Mas são lesões vesicobolhosas que ulceram. Tudo isso, ó. Gengivas inchadas, avermelhadas, né? Aí você fala assim, isso aqui é uma gengiva estomatite herpética aguda? Não, porque parou da metade, né? Se fosse tudo, a gente poderia pensar assim, viral, do tipo herpes simples. Só que na prima infecção herpética. Mas aqui não, ó. Como parou bem no meio, já é um sinal que isso daí é um herpes zóster. Entendeu? Isso é uma grande dica pra vocês aí quando pegar um paciente. E nós encerramos aqui o herpes, né? E vamos falar agora do hemangioma. Hemangioma. Só que o hemangioma não tem nem muito o que falar. Vocês já ouviram falar tanto sobre manobra semiotécnica, né? Pra diferenciar uma lesão pigmentada de uma lesão vascular do tipo hemangioma. Que aqui a gente vai falar dele hoje. O hemangioma, né? O que ele é um hemangioma? É um emaranhado de vasos sanguíneos. Portanto, os vasos sanguíneos carregam dentro dele líquido, que é o sangue, né? Então eles viram, na verdade, uma bolha avermelhada, arrocheada, né? Só que existe uma condição que pode ser um hemangioma capilar ou cavernoso. O capilar, ele tem vasos sanguíneos pequenos, diminuídos, né? Então são hemangiomas mais delicados ou menores. Agora, o tipo cavernoso, os vasos são mais calibrosos. A lesão é mais extensa, mais profunda. Então a gente não mexe no cavernoso. A gente pode mexer até no capilar e ainda assim, dependendo do tamanho, porque você pode ter capilar com vasos pequenos e diminuídos, mas a lesão ser extensa, tá? E alguns consideram o hemangioma como amartoma e ele pode ser considerado como uma neoplasia benigna, tá? Qual que é a diferença? Quando o paciente já nasce com hemangioma, a gente diz que ele é um amartoma. O que é um amartoma? É uma anomalia no desenvolvimento. Ou seja, a pessoa, durante a formação do organismo, gerou, proliferou alguns vasos a mais ali e eles ficaram ali aprisionados no tecido e acabou ficando como se fosse, para algumas pessoas, uma marca de nascença, né? Já viu aquelas pessoas com uma mancha bem vinho no rosto? Aquilo ali é um tipo de hemangioma, né? O pessoal chamava de marca de nascença, porque nasceu com aquilo, tá? Agora, quando a pessoa nasce, então, com hemangioma, a gente chama de amartoma. Quando a pessoa não tem, não nasceu com aquilo e começa a desenvolver depois, aí a gente pode considerar como uma neoplasia benigna, tá bom? Bom, o que mais que eu posso falar de um angioma? É uma lesão vascular. Para isso, se você tiver com dúvida se é vascular ou não, você usa inspeção, palpação e diascopia. Nós falamos isso em manobra de semiotécnica. A diascopia pode ser positiva. Quando você tem alteração da cor, ela vai ficar mais esbranquiçada ou a cor some ou a lesão diminui de tamanho ou desaparece na compressão com o vidro. Então, diascopia é aquele ato de você pressionar com uma lâmina de vidro para você ver se a lesão desaparece ou muda de cor. Se acontecer uma dessas coisas ou as duas, você tem diascopia positiva comprovando que você está frente a uma lesão vascular. Foi claro? Beleza? Portanto, o diagnóstico do hemangioma, se você não precisa fazer grandes exames complementares, ele pode ser clínico. Desde que ele atenda as características clínicas e na diascopia de positivo. Aí você já está com o seu diagnóstico clínico realizado. Agora, ficou ainda na dúvida, pode fazer biópsia? Pode, só que é o seguinte, se for fazer biópsia, faça do tipo excisional. Não vai fazer, ah, eu tenho uma bolha ali de sangue, eu vou tirar só um pedaço. Não! Você vai provocar uma hemorragia ali difícil de parar. Então, se você for fazer uma biópsia, que seja toda ela, remove todo o tecido, ainda com um pouquinho de margem de segurança para você fugir de vasos mais calibrosos, tá? Mas mesmo assim vai sangrar. Eu já estou avisando. Então, evite a biópsia. Se você conseguir fazer o diagnóstico do meio clínico, é muito mais seguro e melhor. Ok? Vamos ver alguns casos aqui, ó. O paciente aparece com essa área aqui, escura, enegrecida. Aí você fala assim, estou com dúvidas. Se isso daí pode ser por melanina, como uma... Vocês viram lesões negras, né? Deixei a aula passada lá gravada. Isso aí podia ser o quê? Um nevus, né? Podia ser uma tatuagem por amarguma ou algum outro tipo de tatuagem. Aí você vai ver, não, mas é... Peraí, isso daí tem aumento de volume. Aumento de volume que eu palpei, senti flácido. E você é flácido, sugere líquido. Então, se eu estou com líquido escuro aqui, pode ser o quê? Sangue. Então, pelo exame clínico, o exame, na verdade, físico, você palpando, você já começa a ter ideia. Tanto na cor, que é a rocheada, que deve ter sangue, quanto na consistência. Lembra que eu falei que é uma bolha localizada, única? Então, o problema é só ali, localizado. Não é um problema sistêmico, tá certo? Porque você não tem múltiplas bolhas. E aí você vê. O que que você vai... Isso aqui, então, é o quê? Está com dúvida? Faz diascopia. Aí você vai ver que na diascopia, isso daqui diminui de tamanho e vai ficando pálido. Então, é vaso sanguíneo mesmo. É o hemangioma. Beleza? Então, o diagnóstico aqui de hemangioma é clínico. Aqui temos um vídeo só pra você ver a consistência aí, como é que está a manipulação. Ele estica e tal. Mas se você fizer a diascopia, ele vai diminuir. Eu não fiz aqui no caso porque estava muito clinicamente característico de hemangioma. Fiz o diagnóstico clínico. Agora, precisa tratar? Sim. Dependendo do caso, onde ele está em região de atrito, região de trauma, que é como o caso dos próprios lábios, se ele ficar ali, o paciente pode acidentalmente morder e começar a sangrar. Então, a gente procura tratar esse hemangioma pra evitar esse tipo de situação. Certo? Olha aqui eu fazendo uma diascopia. É uma imagem antiga que eu fiz. tem mais de 15 anos, acho. Mas é bonita. Serve até hoje. Olha só fazendo hemangioma a diascopia. Está vendo a lesão avermelhada? Você pressiona com a gase, ela desapareceu. Olha só. Não só ficou pálida, como diminuiu e desapareceu. Isto é incrível. Isto é o quê? Hemangioma. Diascopia positiva no hemangioma. Bonito vídeo, hein? Você não acha isso aí por aí fácil. Fala a verdade. Olha aqui. Bom, a pessoa tem hemangioma na língua e você vê que a língua é um local de trauma. Deveremos tratar o hemangioma. Beleza? Então, vamos lá. Próximo. Olha que belo hemangioma, gente. Aumento de volume, conteúdo líquido que é de sangue. Dá pra deixar isso aqui assim? Não. Tem que tratar. Mas como é que trata? Já vamos falar sobre isso. Mas o que não pode é ficar desse jeito. Porque a pessoa pode acidentalmente morder muito fácil esse lábio e sangrar bastante, né? Então, esses são exemplos de hemangioma capilares. Capilares que eles são mais delicados, um pouco menor e não tem vasos tão calibrosos, tá? Olha aqui um outro paciente. Você vê que hemangioma gosta bastante de lábio, né? Mas ele pode aparecer na língua. Ele pode aparecer, como vocês viram aqui na dioscopia, aparecendo na língua. Pode aparecer mucosa labial e tal. Mas o lábio também é um local de bastante acometimento, tá? Mais pequenininho aqui. Olha esse outro. Esse outro pode confundir. Você fala, ah, isso aqui parece um nevus, porque tá muito escuro. Se você acha que parece um nevus e tá em dúvida, que manobra de semiotécnica você pode fazer aqui pra tirar dúvida? Quem tiver acordado, participa. Palpação? Não! Diascopia! Diascopia! Tá na dúvida se a lesão é pigmentada ou se é uma lesão vascular? Faça diascopia. Diascopia vai te dizer se a lesão é vascular ou não. Entendeu, Pri? Tem. Entendi. Eu tô com um aérico. Não, eu sei. Você tá meio chumbada. Eu tô vendo aí. É o desgaste emocional e desgaste mental. Na verdade, foi quase um pé quebrado de novo. Não faça isso não, porque fica de molho há muito tempo. É, então não, mas foi um entorce bem gostoso. Sim. Olha aqui, outro hemangioma que eu falei pra você, mucosa labial. Também aparece, tá? Então, a gente também trata, porque ele já tá com o volume já um pouco exacerbado. Falando de tratamento, quais opções que eu tenho? Você tem a crioterapia ou criocirurgia, que é por congelação. Você pega aquela pistola de nitrogênio líquido e aí você congela a lesão e a lesão vai ficar depois, ela vai morrendo, de alguma forma, dizendo assim, vai morrendo e vai formando lugar uma crosta ali no caso, se for lábio, ou vai ficar um tecido ulcerado com membrana de reparação, tá? E aí, questão de uma semana, duas, vai cicatrizando. Ou você pode fazer uma cirurgia mesmo, com bisturi, ou bisturi tradicional, ou bisturi elétrico, você pode usar. Mas o que a gente mais usa é a esclerose química, que é como se fosse queimar vazinhos, tá? A gente utiliza uma substância chamada de oleato de monoetanolamina, também conhecida vulgarmente por etamolim, né? Eu sugiro que vocês decorem nomes genéricos, tá? Eu acho tão pobre o dentista só falar nome comercial, dá a impressão que ele tá ganhando pra falar isso e defender uma marca só. E isso dá problema pro paciente, porque ele chega na farmácia, ele fala, ó, eu quero comprar o etamolim, o cara fala, ah, não temos. Aí ele vai embora, né? Agora, se você dá o nome genérico, ele fala, ah, eu não tenho esse, mas eu tenho o genérico e tá molinho, ó. Ah! Então, põe o nome genérico. Inclusive, né, você não defende nenhuma marca específica, porque isso aí seria uma coisa antiética. Então, decore também o nome genérico. E ele vem através de ampolas, pra você injetar na lesão, dentro da lesão, tá? E o que que ele faz, essa esclerose química? Essa substância, ela é muito... Ele compra isso. Ele compra isso ao paciente? Sim, é o paciente. Você faz o receituário e ele que compra. Agora, você pode ter isso no seu consultório? Pode. Você vai gastar um dinheiro, compra e fica lá. Aí não vem ninguém, não vem ninguém, não vem ninguém pra fazer. Aí você desperdiçou, perdeu a validade. Eu costumo já botar pro paciente, já comprar. De repente, ele tem desconto, sei lá, por idoso ou não, entendeu? Então, você faz a receita pra ampola. Como é que funciona? É uma substância muito irritante pro vaso sanguíneo. Então, ela provoca uma inflamação na luz do vaso, no endotélio do vaso, agride, aí provoca uma inflamação que a gente quis fazer, conscientemente, e aí com essa inflamação, vai obliterar a luz do vaso. Ele vai ficando cada vez menor até você acabar com a nutrição do hemangioma. E aí ele começa a necrosar, ele começa a desmontar, começa a murchar, tá? E aí, você tem ou a regressão total, às vezes você precisa de uma, duas, três aplicações, dependendo do tamanho ou mais, né? Às vezes uma só também resolve. E às vezes, assim, você não precisa tirar ele todo, ele não precisa murchar totalmente até desaparecer. Você pode deixar, pelo menos, ele ficar plano. Aí ele já não representa um volume, um risco maior, né? Então, a gente costuma usar isso por quê? Porque quem é que tem pistola de nitrogênio líquido hoje em dia? Ninguém, né? E custa caro. Quem é que vai... É, legal, mas... A única vez que eu usei isso aqui foi na época do meu mestrado, lá na USP, que eles tinham, né? Porque lá é hospital também. Então, o hospital tinha, a gente usava. Mas, confesso que no resto dos lugares é esclerose química. A cirurgia é um risco, né? Você pega hemangiomas aí um pouco maiores, você vai fazer cirurgia, vai ter muito sangramento e tal. Então, a gente prefere um tratamento menos invasivo do que cirurgia e mais barato do que a crioterapia. Então, a gente escolhe o método de esclerose química através do oleato de monoetanolamina. Isso é bom pra jogar forca. É um palavrão. Olha aqui aí como é que ele é. O oleato de monoetanolamina. Ele vem aí com essas ampolas, né? São seis ampolas. Em geral, você usa uma seringa. O paciente também compra, viu? Uma seringa. Às vezes, eles ganham até no posto de saúde se levar a receita lá. Por causa da insulina, entendeu? Eles arranjam essas coisas. Então, você usa uma seringa estéreo, obviamente. O paciente não pode trazer uma que ele trouxe sem estar estéreo, né? Então, ou você tem no consultório e o paciente traz um estéreo. Aí, você vai quebrar o tubinho, vai aspirar e quanto que você aplica vai depender da experiência profissional, né? Em geral, é pouquinho, tá? Você nunca usa um tubete desse. Uma ampola dessa, porque senão você destrói os tecidos do paciente. Você vai colocar aqui poucos CCs de acordo com o volume da lesão, tá? Então, isso daqui é uma questão de olho, de prática, tá? Eu vou dar só um exemplo pra vocês. Ah, e outra coisa. Você aspirou, usou, vai ficar aberto aqui, né? Ou você joga fora. Realmente, não tem como você ficar guardando isso por tempo, porque contamina. Ou você, no mesmo período, se tiver mais alguém que vai fazer, você, pelo menos, cobre aqui, bonitinho. Depois, você usa, mas sem ficar levando a seringa do paciente lá dentro, de novo, né? Você usou uma vez pra recarregar, aí mudou de paciente, mudou de seringa, aí você pode pegar lá de novo. Mas deixar de um dia pro outro e tal, já não é aconselhável. Se for no mesmo período, assim é melhor, tá? Assim você não desperdiça tanto. E, em geral, é o seguinte, o paciente compra uma caixa e ele deixa com você. Aí você usa um, usa dois, foi o suficiente. Aí você fala pro paciente, vai querer levar os outros quatro? Ele fala, não, pra quê? Realmente, pra quê? Pra nada. Aí você guarda no consultório, pra quem não puder pagar, como às vezes tem pessoas muito desprovidas e de condição financeira, você ainda conseguiu guardar um pouquinho pra eles aí. Claro que respeitando a validade. Olha o tamanho desse mangioma que deu em mucosa labial. Aqui eu vou fazer o tratamento com oleato de monoetanolamina. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar o líquido na seringa, tá? Olha a quantidade que tem aqui pra aquela bolha que tava lá, tá? É pouquinho. Na verdade, é como se você imaginasse quanto de sangue tem ali, você vai usar quanto de líquido vai ter aqui. Mais ou menos isso. Aí você vai injetar, você tem que perfurar o centro da lesão e aqui é o contrário da anestesia. Pra anestesiar, você puxa pra ver se não vem sangue, né? Se vier sangue, você tem que tirar e mudar de região, né? Porque você não pode injetar anestésico dentro de vaso sanguíneo. Agora, nesse caso, como tá local aqui, a intenção é você injetar dentro do vaso sanguíneo. Pra isso, você, quando puxar o êmbolo, tem que vir um pouquinho de sangue aqui na seringa. Veio o refluxo de sangue, é porque você tá no lugar certo. Aí você injeta o pouquinho, né? E avisa o paciente antes. Vai arder. Porque a substância é irritativa. É irritante. Você fala, vai arder, vai incomodar. Aí você fala, aguenta que já vai passar. À medida que o tempo passa, vai diminuindo. Mas vai arder. Aí ele sente um ardor, tem gente que faz careta, tal, mas questão de minutos, vai diminuindo um pouco. Entendeu? Agora, dependendo da quantidade que você precisar, o tamanho da lesão, às vezes fica ardendo mais tempo, às vezes tem que dar um analgésico pra ele. E antes que vocês me perguntem, professor, não pode misturar anestésico aqui? Não, porque não dá tempo. À medida que você tá injetando isso, o anestésico vai junto com a substância irritativa, e já vai irritar na hora. Não deu nem tempo do anestésico fazer efeito. Então, e outra coisa, você deu um volume muito maior do que precisava. O que não pode. Então, você vai ter que diminuir o volume pra misturar com o anestésico. Então, você perde a ação da substância do oleato aqui. Então, o certo é, não anestesia, injeta, e avisa o paciente que vai arder um pouco. Entendeu? E é isso. Aí fica aqui o furinho, né? E outra, avisa pra ele que vai inchar um pouco, porque como você ainda injetou mais líquido, e ainda vai gerar uma inflamação controlada, avisa pra ele que é normal se inchar, pra ele não se assustar, porque fica, fica um pouco lá. A substância é meio oleosa, você vai perceber. Então, ela demora pra sair um pouco de lá. Ela fica agindo. Olha essa paciente que eu peguei aqui, faz um lá na outra universidade, lá em Santos. Hemangioma na língua aqui, aqui, Certo? Uma vista mais de perto, ó. Hemangioma aqui, aqui. Você não acha ele grande, ó? Você acha que eu ia fazer cirurgia aqui? Nem a pau. Mas o que eu fiz aqui? Eu fiz um tratamento com esclerose química. Ela fez, acho que umas três aplicações. Né? Três aplicações, e ficou isso aqui, ó. Ah, fala sério, hein? Ó, como era e como ficou. Praticamente sumiu, entendeu? Ela ficou bem contente e nós também. Então, se você acertar o vaso direitinho, fizer conforme, com cuidado, o resultado é bom. O duro é quando você injeta no lugar errado, quando você aspira, não vem nada, se injeta mesmo assim. aí você tá jogando fora do vaso, aí você pode necrosar a língua, necrosar qualquer outra região que não aquela que você quer. Entendeu? Então, muito cuidado com isso daí. Aqui é um caso de um outro hemangioma que eu quero compartilhar com vocês. Bem grandinho, olha só. Esse hemangioma, ele é, ele tem um volume grande e róseo, só que aqui em cima ele tá ficando roxo, tá vendo? Ele é um hemangioma submucoso, ou seja, a mucosa aqui superficial, tá normal. O problema é que tá lá dentro. O hemangioma tá embaranhado lá, tá embaranhado, parece um novelo, né? Cheio de vaso sanguíneo lá dentro. E ele tá profundo, por isso que ele não tá roxo aqui. Já o de trás, esse aqui, ó, vamos mostrar. Você percebeu que o de trás já é uma bolha, bem arroxeada, ou seja, é um hemangioma muito superficial, tá? Que eu fiquei imaginando eu furar com a agulha aqui pra aplicar o oleato de monoetranolamina, eu ia provocar sangramento e tá tão fininho que eu ia romper. O que que eu optei aqui? Fazer uma cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia disso e disso. Dois hemangiomas no mesmo tempo cirúrgico, tá? Pessoal, o que que é esse amarelinho aqui, ó? Vamos ver se vocês estão espertos. É essa aí, da glândula... Esqueci. Não é. Parótida? Não. Parótida tá na altura dos molares superiores. Aqui é o molar inferior. Isso aqui não é glândula. Isso aqui tá na lesão. É vestibular, Não. É ali uma batatinha. Aqui é vestibular, aqui é a língua, igual, né? Ela tá na mucosa jugal, na altura do molar. O que que é esse amarelinho? É o zirvo? Não. Lennon, fala você. O Lennon tá dormindo, eu acho. O Lennon fugiu! E aí, sugestões? Pablo, tá vivo ainda? Tô vivo, professor, mas tá... Meu telefone nem tá esquentando muito aqui, eu tive até que desligar, eu sei o que tá acontecendo aqui. Ah, não sei. Mas... Entendi. Seu Carlos, o que que é isso aí, seu Carlos? Esse amarelinho, olha só. O que que é, Vanessa? Nem imagino, professor. Eita, não é... Não sei, é uma sujeira bem forca. Não, não é. O que que nós costumamos ter em mucosa jugal que é... são pápulas amareladas? Tem muita gente que tem... Papilas? Não, papilas tá na língua. Pápulas amareladas, múltiplas, e ainda amarelinha, na mucosa jugal, são grânulos de Fordyce, gente. Ah, professor, pelo amor de Deus, professor. Alteração da normalidade. Você acha que eu queria lembrar esse cabo desse nome? Glândulos do quê? Grânulos de Fordyce. São glândulas... Isso aqui tá em alterações de normalidade. São glândulos de Fordyce, eles são glândulas sebáceas que nasceram fora do lugar. Entendeu? Misericórdia, não ouvi falar disso, não. Ixi, ainda bem que eu tô dando isso, então. Ó, escrevi aí pra vocês, ó. Grânulos de Fordyce. Existe um artigo que eu vou deixar ali, que eu escrevi, alterações da normalidade. Eu vou deixar no mural. Eu quero que vocês leiam. Eu deixei ali. Alterações... Vou deixar. É um artigo que eu escrevi faz tempo. Alterações de normalidade. Eu quero que vocês leiam, porque alterações não são doenças, tá? Tem gente que pegaria e faria biópsia e tal. Não é. Entendeu? Então, você tem que saber bem o que é doença e o que não é. Então, esse capítulo de alterações de normalidade, se vocês não tiveram, eu achei que vocês já tiveram, leiam esse artigo. É importante. Tá certo? Mas vamos continuar aqui, ó. Então, nós temos dois hemangiomas, certo? Esse mais superficial e o outro mais profundo. E eu acabei fazendo cirurgia dos dois e vamos ver aí o que aconteceu. Olha só. Deixa eu ver se consigo pegar uma visão melhor. Olha quanto tártaro o paciente também tem nos dentes. Fala sério, hein? Conseguiu ter até na oclusal. Uma escova mesmo, né? Então, ó, tudo isso aqui é hemangioma submucoso e ali você tem hemangioma superficial. Aí, o que eu fiz? Olha só. Submucoso e... Olha os grânulos de Fordyce, ó. São pápulas amareladas, circulares, muito comum em mucosa jugal, ó. E aí, o que aconteceu com essa? Como dilatou o tecido por causa da hemangioma, ele foi parar uma aqui, ó. Mas são pápulas. Se eu romper isso daqui, ele é... É uma glândula sebácea que produz sebo, que não faz mal nada pra saúde. Só que ao invés de estar na pele a glândula sebácea, foi aprisionada dentro da boca do paciente. Então, isso aí é uma alteração da normalidade que pode acontecer em muitos de nós. Se você procurar aí no seu mesmo, ou nos seus familiares, você vai encontrar grânulos de Fordyce. Ele é mais comum em mucosa jugal e em lábio superior, tá? Mas pode dar... E aí, eu não tô achando a tela do slide. Que saco! Então, você deve clicar onde tá escrito a apresentação de slide, no Caetano. Eu acho que eu já cliquei. Esse negócio... Bom, vocês estão recebendo imagem, né? Eu tô vendo você só. E o resto das pessoas? Tão vendo aí o slide ou não? Eu tava vendo o blog. O que que foi, Brenda? Tão vendo o slide, meu irmão. Tão vendo, né? Beleza. Alguma BOzinho aí que tá dando. Tô vendo o professor. Ah, eu tô... Tirei a tela. Gente, eu não sei como faz pra voltar aqui. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Olha a cirurgia depois de uma semana. Eu tive que abrir daqui até ali, entendeu? Pra tirar o submucoso que tava aqui. Ainda tinha uma parte no meio do caminho e aqui eu tirei o superficial. Então, isso daqui é depois de uma semana em seguida de ter tirado o ponto. Então, diminuiu tudo aquilo. Aí, depois de, acho que de duas semanas... Ah, veio o resultado. Aqui eu tinha colocado aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Resultado, ó. Tinha colocado aqui. Hemangiomas, né? No plural. Aí, olha o que que veio aqui, ó. Diagnóstico, hemangioma. Olha o que ele descreveu aqui, ó. Próximos a esses vasos trombóticos, né? Observa-se proliferação endotelial papilífera. Tá. Tecido muscular estriado, veio junto. Glândulas salivares menores, também apareceu ali. E glândula sebácea. Isso aqui que eu falei pra vocês. Aquele amarelinho é uma glândula sebácea. Que tava junto ali na hemangioma. Certo. Agora, depois de duas, acho que três semanas, ó. Já começou a melhorar mais. Tá. Claro, é uma cirurgia profunda e foi uma cirurgia extensa. Alguma sequela vai ter aqui. Tá. Não tem muito jeito. Mas, ele se livrou do risco de estourar aquele hemangioma que estava iminente ali, né? De ter sangramentos piores, né? Olha os grânulos de Fordyce aqui na mucosa jugal. Todos juntinhos, né? Um do ladinho do outro. Tudo espalhado aqui e aqui embaixo. Tá. Olha um cavernoso. Gente, você mexeria nesse aqui, ó. Ele tá lá no palato. Esse aqui tá... Eles tão quase planos e lá pra dentro. Isso aqui é encrenca mexer, tá? E isso aqui é um amartoma. Ou seja, a pessoa já nasceu com isso. É uma criança. E tá com isso daqui, tá? E aí, o que que faz? Nada. Nem o vascular quis mexer nisso. Imagina que eu vou pôr a mão nisso aí também. E nem vou injetar nada, porque senão eu posso provocar uma necrose lá pra dentro. E aí, eu complico a vida do paciente. E a minha também. Então, é só pra... Isso aqui é um exemplo pra vocês de hemangioma do tipo cavernoso, mais calibroso, mais profundo. E por isso a cor é mais intensa. Olha esse hemangioma cavernoso também do outro paciente. Olha, ele tem todo o lábio dele. Você fala, o que que é isso? A abelha picou? Não. Não, o lábio dele é assim, é congênito. Ó, ele tem toda a parte aqui, tudo avermelhado, ó. É um hemangioma cavernoso, muito extenso. Me parece que o vascular já tentou mexer pra melhorar um pouco. Quer dizer, era pior ainda essa situação. E olha como é, né, o hemangioma. Isso aqui a gente faz? De jeito nenhum. O vascular não mexeu mais? Você acha que a gente vai mexer com isso? Né? Então, é só pra você saber os limites e o hemangioma, como ele pode acontecer. Tá certo? Ele não tem limite. Ele pode pegar tudo que é vaso sanguíneo e começar a proliferar, se for tumor. Ou ele só nasce com essa alteração, né? E acompanha ela pro resto da vida. Certo? Esse paciente veio muito pra mim porque as pessoas tinham medo de fazer extração nele. Então, eu fazia cirurgias nele e o pessoal tinha medo. Não, porque ele tem hemangioma. Ai, meu Deus. Vai que eu... Não tem nada de mais, porque a hemangioma dele não pegava gengiva. Entendeu? Só pegava a pele, tecido mole, mas não gengiva. Então, não tinha nada de mais. Esse é um outro tipo de hemangioma também, mais profundo, ó. Né? Ele vai daqui do trigo no retromolar até orofaringe, né? Não mexo também. Isso aqui é muito profundo. Se você injetar qualquer coisa lá, você vai provocar necrose profunda. Então, aqui é caso ou cirúrgico, ou caso de crioterapia, tudo. Mas, mesmo assim, ele não tá tão superficial pra crioterapia. Entendeu? Isso aqui é um caso mais cirúrgico pra vascular. Então, tchau. Pessoal, pra ir... Indo pro... Eu... Deixa eu fazer uma pergunta. São nove horas. Vocês querem que eu pare aqui pra continuar na outra aula? Ou vocês querem que eu termine? Na verdade, faltam algumas lesões ainda, viu? Eu acho que vai ficar muito grande hoje. Né? Eu vou continuar. Eu vou parar em mucosele. Vocês me lembram da próxima vez? Mucosele. Ó, vai faltar eu dar mucosele. Dar mucosele pra frente, tá bom? Tá. O professor, se eu gravou, vai dar pra ver o começo da aula. Olha, eu acho que ele criou aqui... Deixa eu... Eu vou parar de gravar agora. Tá.